Brando Um colar de contas d'água Um rosário de lágrimas Consequência da mágoa Mágoa É o que sinto no peito Lágrimas Derramei por um amor desfeito E a consequência da mágoa É esse pranto Que não tem jeito Mágoa É o que sinto no peito Lágrimas Derramei por um amor desfeito E a consequência da mágoa É esse pranto Que não tem jeito Pranto Um colar de contas d'água Um rosário de lágrimas Consequência da mágoa Música 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 Tchau, tchau.